10 anos de Piauí Sampa, é uma vitrine aqui no Shopping Dourado, mostrando tudo que o Piauí faz e faz bem feito. Olha aqui, a gente está vendo o artesanato do Piauí, olha aqui você vê a seranga da terra, da Serra da Capivara, que é uma referência hoje, o mundo todo conhece. E olha o que eu encontro aqui, a nossa querida Raimundinha. Raimundinha, sucesso absoluto, não é? O Piauí Sampa? Com certeza, o Piauí Sampa é um evento que já é consagrado, é um calendário que os artesãos já contam com isso todos os anos. Por exemplo, nós mesmos do Pute Velho, desde a segunda edição que a gente participa, e é um sucesso esse evento. Gente, isso aqui vem lá do litoral e está encantando o paulistano, não é? Com certeza, todos os anos a gente faz sucesso com o nosso artesanato de Parnaíba, desde o primeiro ano do Piauí Sampa que a gente participa. E as pessoas adoram, não é? Com certeza. Os tapetes, essas bolsas maravilhosas, as pessoas se apaixonam, não é? Com certeza, se apaixonam mesmo. E ali é a parte de moda. A gente vê aqui as pessoas que fazem a moda, que estão com a moda. Aqui também, olha aqui essa parte, e você encontra os estilistas famosos, os jovens estilistas do Piauí, vocês que entram nesse ramo. Fala pra gente aqui. Sem dúvida, é uma vitrine, né? Nós estamos aqui apresentando os produtos feitos de forma autoral. É um projeto super bacana, porque instiga o empresário. E o paulistano gosta dessa diferenciação. Então, assim, eu tô muito feliz, porque a visitação tá sendo maravilhosa, né? E estão gostando do produto que a gente tá apresentando. Aqui as pessoas comprando, fazendo o negócio. Você vê aqui que as pessoas vêm mesmo, participam. E é isso. Fala comigo aqui. Oportunidades com emoções, né, Mariano? Não é isso? Que beleza. Você falando ali, eu arrepiando aqui. É isso. É emoção, sabe? É sonho, é valor, é gente, é alma, é coração. Você que faz moda, você chega aqui a São Paulo e as pessoas recebem, recebem muito bem a moda que vem do Piauí. É magnífico? Magnífico. Muitos elogios. E a gente fica super satisfeito com esse retorno aqui dos paulistas. Muitos elogios. Muitos elogios. Muitos elogios. Muitos elogios. Muitos elogios. Muitos elogios.